De naveira, esporte, goleta na madrugada De mente aberta, ouvido, servando as caminhadas Na coerência eu mantive minha caminhada Eu entendi que quem tira não ganha nada, partiu Saí cedão de casa, mete a marmita na mala Perdi a proteção pro pá de lá de cima, me guiar Aceito o peso da fala, aceito o valor da lágrima E eu sei que sem lutar, nós não cheguei em nenhum lugar E elementarosa é povinho que corava meu caminho na esperança De que eu não ia chegar, em dedicatória minha filha Desceu dedicar essas linhas preciosas, pra ela onde ia poder escutar Foram dificuldades, fases ruins passadas, pra poder chegar até aqui O pai que me mandou as palavras, não acerta eu Só para escrever, e eles vão ver Que como um guerreiro mais valente da cinza Eu renasci, que ter poder, é ter a fé em Deus E deixa acontecer que vai fluir Percepção, vai te dar direção de saber Pra onde ir, com o coração E com a mente no sete quilô É o momento é hoje Essa é a hora, é agora vilão Meu momento é hoje Tô com a mente avançada e o foco nos milhão Meu momento é hoje Pra confirmar o pai me mandou essa canção Meu momento é hoje E também pode ser seu momento, irmão De naveira, esporte e goleta na madrugada De mente aberta, ouvido servando as caminhadas Na coerência eu mantive minha caminhada Eu entendi que quem tira não ganha nada Partiu, sai cedão de casa, mete a marmita Na mala, pede a proteção Pro pá de lá de cima me guiar Aceito o peso da fala, aceito o valor da lágrima E eu sei que sem lutar, nós não chega em nenhum lugar E elementarosa, povinho que corava Meu caminho na esperança, de que eu não ia chegar Em dedicatória, minha filha desceu Dedicado essas linhas preciosas Pra lá onde ia poder escutar Foram dificuldades, fases ruins passadas Pra poder chegar até aqui O pai que me mandou as palavras Na hora certa eu Só apareceu e eles vão ver Que como um guerreiro mais valente das cinzas Eu renasci, que ter poder É ter a fé em Deus e deixar acontecer Que vai fluir Percepção vai te dar direção de saber Pra onde ir com o coração E com a mente no certo que nós Meu momento é hoje Essa é a hora e agora é vilão Meu momento é hoje Tô com a mente avançada e o foco nos milhão Meu momento é hoje Pra confirmar o pai me mandou essa canção Meu momento é hoje E também pode ser seu momento, irmão Meu momento é hoje Essa é a hora e agora é vilão Meu momento é hoje Tô com a mente avançada e o foco nos milhão Meu momento é hoje Pra confirmar o pai me mandou essa canção Meu momento é hoje E também pode ser seu momento, irmão E também pode ser ando